Fala galera pessoal, é o seguinte, bati 3 milhões de visualizações no TikTok. Oi, meu nome é Aquila Nolasco e eu moro na Austrália. A musculação me fez ser uma pessoa muito melhor. Isso acabou ultrapassando as fronteiras do fisicoturismo e me fez ser uma pessoa muito mais confiante, focada e disciplinada em todos os aspectos da minha vida. Levei toda essa energia dos treinos para os livros e consegui realizar o meu sonho de construir uma vida melhor fora do Brasil e viajar o mundo. Logo, eu decidi escrever um livro gratuito, Como Morar Fora e Viajar o Mundo. Se você quiser baixar, é só clicar no link do meu perfil, é de graça. Essa é uma oportunidade para você que quer mudar a sua vida assim como mudar a minha. Vamos lá, começando mais um vídeo aqui no canal Aquila Nolasco. Tenho que mostrar isso aqui para vocês galera, isso aqui é muita loucura. Tá fácil crescer no TikTok galera. Eu vejo muito, as pessoas, desde que eu fiz o primeiro vídeo sobre o TikTok aqui, algumas pessoas me mandando mensagens sobre dicas do que fazer no TikTok. Mas olha, eu vou falar para vocês, dá sim para crescer no TikTok. Olha só, agora eu acabei de entrar no TikTok e já ganhei tantos, 300 seguidores, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu acho que dá para crescer sim, tá? Eu acho que o TikTok depende muito aí da frequência com que você posta e obviamente o que você posta, né? A sua audiência, ela vai gostar de algum conteúdo e ali você tem que direcionar o tipo de conteúdo que você está postando. Mas olha só galera, desde aquele dia meu TikTok já cresceu bastante, já estamos com 74 mil seguidores. Olha esse vídeo aqui ó, 3.000.000 de visualizações. Vamos dar uma conferida. Mano, muito engraçado isso. E uma das coisas que eu fico de cara no TikTok é a força do compartilhamento, né pessoal? Olha aqui, vocês podem ver, 422 compartilhamentos. E não foi só esse vídeo que deu bom não galera. Tem muito vídeo aqui que deu bom, tá? Teve esse aqui que eu postei lá. Que que é isso? Que que é o que eu posso? Mano, isso é tão grande vídeo em um lugar, mano. Eu não te embarras, mano. Olha como essas mulheres, mano. Qual é o seu nome? Jess. Jess. Abs. Abs. Lexi. Absi. Abby. Talia. Talia. Gemma. Gemma, é mãe. Mano, pode jogar todas por lá, tem que ficar em mais perto. Ei, você, você, você é twins. Olha isso, mano. Eles são twins. Meu Deus, mano. Isso é bonito duas vezes, mano. Duas vezes. Obrigado, galera, muito. Obrigado. Vocês são incríveis, mano. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis? Sim. Eu posso colocar isso. Eu posso colocar isso. Eu posso colocar isso? Porque, tipo assim, são vídeos bem simples que estão bombando no TikTok. Por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, o de 3 milhões, isso aqui é um detalhe, é um fato muito importante. Calma aí, deixa eu molhar o vídeo. Isso aqui é um detalhe importante. Veja bem, quando você olha pro vídeo e ele tem 3.2 milhões de visualizações e ele tem 422 compartilhamentos e você olha o outro vídeo que tem menos da metade em termos de visualizações, no caso aqui, 3 vezes menos, né? 700k, mas 414 compartilhamentos. Isso é uma diferença grotesca, galera. E, pessoal, não foi só o meu TikTok, Aquila Nolasco, que bombou esses dias, não. A gente tem outro TikTok. Olha só os outros vídeos, ó. Teve um vídeo de Thiago Finch, Altilaia. Esse aqui já tá com quase 700 mil visualizações. Meu cara, é que ali. Bom, tem bastante vídeo aqui, pessoal. Deixa eu ver se teve mais algum vídeo aqui que bombou. Os outros tão na casa aí, né? Ó, teve esse, ó. 759 visualizações. Vamos ver. Então, rápida, rápida pergunta. Você é muito gordinha. Não me faz brilhar. Não me faz brilhar. Não me faz brilhar. O mais legal disso é que no vídeo original, depois eu falo assim, ó. You know what? I'll tell you guys something. I'm gay. E aí as mulheres ficam assim, ah, elas brocham tudo. Aí eu falo assim, wait, 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 kidding. I'm not. E eu dou um gritão assim e todo mundo ri. É muito engraçado. Mas só algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês, galera. Que o TikTok tá com uma oportunidade muito grande pra você crescer. Se você é um criador de conteúdo, se você tá começando agora, principalmente o TikTok, é a melhor plataforma pra você estar no momento. Eu vejo muita gente querendo ser YouTuber, enfim, querendo, sabe, crescer no Instagram. Galera, o Instagram, organicamente, já não cresce. Já tem um... O Instagram vai muito de network, vai muita gente crescendo com sorteio. Então, não é algo orgânico mais, sabe, o Instagram. YouTube e TikTok são, na minha opinião, as melhores plataformas pra você estar. Porque são plataformas que, no caso, eu já expliquei aqui, né. O YouTube, ele é uma plataforma de search. O que significa que o que as pessoas procurarem, o que elas pesquisarem, dependendo do que elas pesquisarem, você vai aparecer. Então, é baseado em keywords, sabe, palavras-chave. E o Search Engine Optimization do YouTube é o mesmo Google, é a mesma empresa. Então, é um algoritmo muito forte, que dá pra você crescer de maneira orgânica, dependendo do tipo de conteúdo que você fizer, né. Tem três tipos de conteúdo, né, pessoal. Não sei se vocês sabem, a gente tem o conteúdo Hub, Hero e o Help. Eu acredito que o Hero é o que viraliza mais, né, é o que se adequa mais à plataforma. O Hub é pra aquela pessoa que já te acompanha, igual os vlogs que eu faço na Sincero, sem ganha-se, e o Help é aqueles vídeos como fazer, como editar, como fazer dinheiro, como investir, como, 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 é o Help, tá ok? Então, é muito importante que você saiba também essas diferenças. Mas, olha, galera, tem uma plataforma também que tá crescendo muito, que é a concorrente do YouTube, assim como o TikTok é o concorrente direto do Instagram. Acredito que essa plataforma aí tem tudo pra ser uma plataforma muito bem cedida também, que é a Cosi TV. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especialmente sobre essa plataforma. Galera, mais sobre o TikTok, quero mostrar aqui pra vocês o outro Instagram nosso. Sincero, é pros sem ganhos. Esse Instagram também cresceu demais, demais mesmo, pessoal. Eu fico de cara na força que o TikTok tem, né. Olha, a gente já tá com quase 10 mil pessoas acompanhando lá, né. E os vídeos que eu posto na Sincero dos Sem Ganhos são, basicamente, vídeos, os melhores momentos aí do canal Sincero dos Sem Ganhos, né. Se vocês quiserem acompanhar lá também. Teve um vídeo aqui que deu bom demais. Deixa eu mostrar pra vocês. Foi um vídeo de uma palestra que eu dei quando eu estava no Brasil. Esse aqui, ó. Cheguei lá na Austrália. Engenheiro? Não, não. Fui pra onde, mano? Pra obra. Pra obra. Cheguei lá. Não é assim que funciona, meu camarada. Ó, tava com o melhor visto, um dos melhores diplomas que eu poderia ter no Brasil. Fui pra obra. Não consegui arrumar emprego de engenheiro de cara, não. Trabalhei um tempo em obra. Muito da hora, muito da hora. Então, tem esse vídeo aí. Então, assim, aquela coisa, galera. Ah, você fala assim, poxa, Aquila, mas o seu último vídeo lá deu 150... Visualizações, beleza, deu 150, mas olha só. Isso vai muito da frequência com que você posta, do que você posta, do que a sua audiência gosta e tudo mais. No final das contas, pessoal, se você quer crescer em redes sociais, não adianta você ficar dando desculpa, sabe? Você tem que pegar e fazer. Não adianta. Se você ficar dando desculpa, você nunca vai fazer. Você vai ficar dando desculpa, certo? Foi isso que eu queria mostrar pra vocês aí nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre redes sociais, sobre marketing digital, pode colocar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo também. Muito obrigado a todos e eu vejo vocês na próxima. Até logo.